Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a nova Peugeot Partner Rapid. Sim, ela parece uma Fiorino, mas eu vou mostrar pra vocês que ela tem muito mais do que isso. Mais qualidades, mais equipamentos e uma negociação muito boa. Como vocês podem ver, a Stellantis pegou a Fiat Fiorino e colocou aqui pro mercado da Peugeot. Então, é uma Fiorino da Peugeot, sim, porém, ela tem itens muito mais interessantes e também negociações e até mesmo total care que é mais interessante. Mas eu vou falar pra vocês na sequência, eu quero mostrar pra vocês as diferenças da Peugeot pra Fiat. Vamos começar com aqui a dianteira. O que muda? A grade muda, então ela tem um desenho um pouco diferente na grade com o símbolo da Peugeot, obviamente. Ela vem com faróis de neblina, inclusive com DRL, coisa que na Fiorino não tem. Aqui na lateral, ela vem também com calotas, que na Fiorino não tem, que na Fiorino é só uma roda de ferro mesmo. Ela tem repetidores de piscas aqui nos espelhos retrovisores. Na lateral, tá escrito RAPID, aqui, onde está escrito Fiorino, na Fiat, né? E na traseira, pessoal, é basicamente a mesma coisa. O único itens que mudam é o nome PARTNER e aqui o símbolo da Peugeot. Vou dizer pra vocês que eu acho que aqui atrás tem o símbolo da Fiat, hein? E externamente, são basicamente esses os elementos que mudam. Mas o mais importante tá aqui dentro, né? Capacidade de carga e o tamanho dessa carga toda. Então, vamos abrir aqui as duas portas. Inclusive, essas portas, elas podem abrir 180 graus. É só eu soltar aqui, ó. Eu solto aqui e a porta abre 180. As duas podem fazer isso. Então, você tem muito mais facilidade pra colocar a carga. Aqui dentro, ela vem também com esse tapete aqui, ó. Ou seja, ela tem um revestimento embaixo e facilita muito pra limpar e também não arranha, né? A parte de baixo do veículo, que também só vem nela. Aqui dentro, vocês podem ver que é bem grande, bem espaçoso. Ela tem 3,3 metros cúbicos de capacidade. Ou seja, isso dá mais de 3 mil litros de capacidade e 650 quilos de capacidade. É basicamente a mesma coisa que uma estrada carrega, uma estrada cabine dupla. A diferença é que tem muito mais um volume. Ou seja, pra cargas pequenas, pra grandes centros urbanos, ela é perfeita. Ela é um carro pequeno, né? Com uma capacidade boa e que carrega bastante coisa. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos aqui que eles trouxeram. O primeiro exemplo é esse aqui, ó, de Hortifruti. Ela é toda refrigerada, então tem ali um sistema de ar-condicionado, né? E ela é toda revestida, ó. Então, ela tem todo um revestimento, inclusive até aqui, pra te carregar frutas, né? Ou qualquer outra coisa assim. Então, ó, tem um Hortifruti, né? Aqui, um exemplo, com um ar-condicionado. Então, tá ali o ar-condicionado separado do resto do carro, instalado ali em cima. Bem legal, já com algumas marcações aqui, né? Uma outra é isso aqui, ó. Ambulância. Olha que legal. Isso aqui é uma marca padrão, tá? Então, ou seja, marca padrão de ambulância mesmo. Aqui um banco pro enfermeiro ou técnico ir junto, né? Tem sistema ali de oxigênio. Então, tudo bem completo. Luzes, ar-condicionado também. E aí ele tem janelas, ó. Tem janela aqui e tem uma janela lá também pra falar com o motorista. Olha só que legal. Ah, e aqui também tem janela, ó. Aqui também tem tudo com janela. Então, olha que legal isso aqui. Uma ambulância. Achei muito bacana. Inclusive, ó. Aqui fora com o vidro, né? Ambulância. Giroflex ali em cima. O adesivo aqui na frente também de ambulância, né? São exemplos aqui que eles estão dando pra nós. E tem mais um exemplo também. E aqui é mais um exemplo. Agora de pet shop. Vocês podem ver que ali em cima também tem a ventilação, tá? E aqui dentro, ó. Tem um piso diferente. Tem aqui pra colocar os produtos. Aqui, ó. Onde sai a ventilação. Pra colocar as casinhas dos cachorros. Ela é toda revestida também. A porta também revestida. É diferente. Tem várias opções de personalização dos carros. Tô no meio de vento aqui, mas mais um tipo aqui, ó. Crepes. Dá pra fazer algum sistema. Você lembra da Towner antigamente? Botar cachorro quente e tal? Pois é. Todo um sistema aqui de comida. Então tá aqui, ó. Tem geladeira. Olha só. E o pessoal monta isso aqui e parece que tudo isso aqui eles conseguem colocar dentro do carro. E eles montam isso em cerca de 10 minutos. Em 10 minutos eles conseguem tirar tudo de dentro do carro e botar aqui pra fora. Bom, mas e a Peugeot entrega esses carros modificados? Não. Eles têm uns parceiros. Então tu pode comprar o veículo com eles e levar o carro pra ser modificado, né? Da maneira que tu precisar. Tem um catálogo cheio de opções pra te trocar. Seja aqui a ambulância, seja o Hortifruit, seja o Pet Shop. Qualquer tipo tem pra vocês fazerem essas modificações. Vamos aos preços agora. Duas versões. A versão de entrada a 101 mil. Arrenondando. E a versão mais cara a 106 mil. Quais são as diferenças? Na verdade, quais são as similaridades? Bom, todas elas vêm com sistema de segurança padrão em ambos os modelos, né? Então, ABS, controle de tração, controle de estabilidade, duplo airbag, sistema de alerta de frenagem. Ou seja, pisei forte, vai acender as luzes, alerta de frenagem. Então é um carro que tem segurança desde a versão de entrada. O que que muda de uma versão pra outra? Bom, é mais fácil eu mostrar lá dentro isso. Bom, e aqui dentro? Aqui dentro ela é exatamente igual a Fiorino. A única coisa que muda está aqui no volante, ó. O símbolo da Peugeot. O resto é exatamente igual. O que é bom, na verdade, né? Então a padronização dos bancos é a mesma. Banco de tecido, gostei bastante. O step fica aqui atrás do banco do passageiro, né? Não tem o vidro aqui atrás. Coisas que podem ter, como vocês viram ali no sistema da ambulância, né? Então tu pode ter um vidro aqui atrás. As portas são todas de plástico, claro. O painel também de plástico duro. Mas isso se entendia, né? Por ser um veículo de carga, obviamente, né? Nenhuma versão vem com rádio, mas ela tem pré-disposição pro rádio, né? E agora que vem as diferenças. Vamos lá. Primeira diferença. A versão de 101.000 não tem ar-condicionado. Essa versão aqui já tem ar-condicionado manual, obviamente, né? Direção hidráulica, só na versão também mais cara. Vidros e travas elétricas, na versão mais cara também. Nenhuma versão tem espelhos elétricos. O painel, bom, o painel é muito parecido com o do MOBI, né? Então, inclusive, ali na direita não tem nada. Na esquerda tem o contagiros. No meio tem algumas informações de computador de bordo e tal, né? Assim como também o marcador de combustível e o marcador de temperatura. É um painel simples, mas funcional. Uma outra diferença da versão mais básica pra versão mais completa é que essa aqui tem regulagem de altura do banco e também tem regulagem de altura do volante. Coisa que a outra versão não tem. Ela não tem espelho aqui. Tem uma luzinha aqui no meio. Aqui do outro lado também não tem espelho. Tem vários porta-objetos. Aqui, aqui, aqui embaixo, aqui, do lado. Aqui atrás da porta, inclusive, aqui eles falam pra colocar um exemplo como máquina de cartão, por exemplo. Então, ela tem mais de 18 litros de porta-objetos. Ah, uma outra diferença também é que ela tem chave do tipo canivete. A versão mais barata não tem a chave canivete. Uma chave com funcional também não muda muito aqui, né? Esse ponto, eu acho. Óbvio que ela não tem nem acendimento automático do farol, nem limpador automático, nem nada. Mas, ela tem um mínimo, né? Na verdade, por 5 mil reais a mais, tu leva ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, regulagem do banco, regulagem do volante. São 5 mil reais a mais, mas tu leva todos esses recursos que te traz uma comodidade muito maior na hora de trabalhar, obviamente, né? E o motor, o que que é? Bom, o motor é 1.4 Fire. O motor que tá na linha da Fiat há muito tempo. Tá aqui ele, obviamente, que tá sem o símbolo da Fiat aqui, mas isso aqui é ótimo. Sabe por quê, pessoal? Porque esse é um carro de trabalho, é um carro que tem que ser barato de manutenção, é um carro que não pode estragar. E esse motor tá na linha da Fiat há muito tempo. Ele tem 86 cavalos no etanol, tem um desempenho bem razoável, quando tá carregado, claro que fica um pouco mais difícil, mas, mesmo assim, faz, cumpre o papel dele. E é um carro econômico, no ATA, no Inmetro, então, ele alia o desempenho ok pro modelo, que não é um carro pra correr, obviamente, né? É um carro pra carregar carga. Ele tem um consumo bom e ele tem uma manutenção muito barata, e não estraga. Então, isso é a grande vantagem da Partner Rapid. Manutenção barata e que vai maximizar pra quem tá trabalhando, obviamente, né? O câmbio é um manual de cinco marchas e a suspensão, bom, suspensão traseira, ela é com fechimolo. Pessoal, muito mais robustez. A estrada já utiliza esse mesmo recurso, e pra um veículo de carga como esse, robustez é imprescindível. Então, suspensão com fechimola vai durar muito tempo, além de aguentar bastante essa carga aqui dele, né? Obviamente que o freio traseiro atrás é tambor, né? Então, chegou a hora da gente dar uma volta agora na Peugeot Partner Rapid. Se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscreva, dá like, compartilhe tudo aquilo que vocês sabem que nos ajuda bastante. Vamos sair, então, agora aqui. Carrinho novinho. Bom, primeira impressão, assim, é uma Fiorina, né? Exatamente a mesma coisa, é a mesma mecânica, como a gente já tinha falado, é o mesmo câmbio, então os engates, aqueles engates Fiat. O banco é bem, é confortável pra gente usar no dia a dia. Posição de dirigir aqui fica bem boa, exatamente, porque tem, nessa versão, ela tem regulagem de altura de banco e também regulagem de altura do volante, então tá numa posição bem boa também. Pra mim, que não tô acostumado a andar num veículo de carga, não ter o retrovisor aqui no meio, que atrás é tudo fechado, é muito estranho. Ter só os dois espelhos do lado, realmente, é muito estranho dirigir assim. Mas, claro, pra mim que não tô acostumado, né? Quem tá acostumado já com veículo de carga é bem fácil. Olha, o conforto a bordo é bom, ainda mais porque é um veículo de carga, um veículo mais simples, né? Tá ótimo. Então, o desempenho do motor 1.4, a gente sabe que ele não é um motor muito forte, mas, deixa eu pisar aqui, ó. Ele entrega, ele anda bem, ele vai fazer com que tu carregue os 650kg de carga dela e vai andar bem, né? Vai andar o suficiente, até porque a ideia não é correr, a ideia é ser um carro econômico e um carro de baixa manutenção. E aí tá um ponto perfeito que a Stellantis fez nesse veículo aqui, na verdade, trazer esse veículo para a Peugeot, né? É uma Fiorino, um motor Fire, que já existe há anos no mercado, ou seja, é um motor de manutenção absolutamente baixa, o carro todo tem uma manutenção muito baixa, então é perfeito ele estar na gama da Peugeot. Tu vai comprar hoje um Peugeot com manutenção de Fiat, onde você pode comprar peças muito baratas. Inclusive, as revisões programadas na Peugeot são mais baratas do que a revisão programada na Fiat. Então, tu vai ter um custo de manutenção no longo prazo mais baixo do que se tu tivesse comprado uma Fiorino, por exemplo. Além disso, tu tem o Peugeot Total Care, que já vem há algum tempo com a Peugeot, né? E aí tu tem itens incríveis para esse carro, como, por exemplo, durante oito anos pode ter carro de reserva caso dê algum problema, se tu ficar mais de um dia com o carro na revisão, eles também te emprestam carro reserva, tu não paga a tua revisão. Eles têm vários pontos a te ajudar para que tu não fique sem o veículo, tu não fique sem trabalhar com o veículo, né? Porque tu sabe, né? Que se o carro parado, tu não está ganhando dinheiro, né? E essa é a ideia desse veículo de trabalho, né? Estar sempre rodando para ganhar dinheiro. Mas agora vem aquilo que eu falei lá fora. Qual é a ideia desse carro? Por que faz muito sentido esse carro aqui na Peugeot? Ah, tá louco, porque não é só comprar uma Fiorino lá. Não! Porque assim, a Peugeot hoje tem uma gama completa de veículos utilitários. Então ela tem a Expert, que é um veículo maior, tanto para carga quanto para passageiros. E ela tem a Boxer, que é gigantesca, tanto para carga quanto para passageiros. Ela não tinha um carro pequeno, né? Então aquela microempresa, empresa pequena, que precisava levar algumas coisas, era muito caro comprar uma Expert ou muito grande, por exemplo. Então agora ela tem a opção de um veículo menor, de um veículo mais fácil de andar na cidade, né? De andar nos centros urbanos. E também com uma manutenção muito mais barata. E muito mais barato de comprar, obviamente. E por que não... Então por que a pessoa não ia lá para a Fiat, por exemplo? Porque ela já está acostumada com a Peugeot. Ela já está ali na Peugeot. Ela já tinha algum outro desse carro, por exemplo. Ou ela está indo na Peugeot para conhecer a marca. E ela vai ali com uma ideia, por exemplo, de conhecer a Expert. Mas aí ela pode sair com uma marca menor. Ela não precisa sair dali da Peugeot e ir lá para a Fiat, por exemplo, para comprar o carro. Ela já está dentro da Peugeot. Ela já vai comprar ali. E ainda, na Peugeot, tu ainda tem a opção de comprar um carro mais barato. A beleza. A versão que eu estou andando aqui agora, que tem ar-condicionado, direção hidráulica, tudo, ela é o mesmo preço da Fiorino, ok. Mas tem todas aquelas vantagens do Total Care e negociação e outras coisas mais que eu tinha falado. Manutenção mais barata também. Mas ele tem a opção de comprar por R$ 5 mil mais barato a versão de entrada, que na Fiat não tem. Tu não leva ar-condicionado, não leva direção hidráulica, tu não leva alguns itens, mas é R$ 5 mil mais barato. Se tu for comprar por uma frota, por exemplo, de 10 carros, já sai R$ 50 mil a menos, por exemplo. Então tu tem mais essa opção. E aí quem gosta da marca, obviamente que vai continuar na marca, né? Ela vai lá e ela continua na marca Peugeot, né? Tendo mais uma opção, e uma opção muito barata, que fica fácil para a Stellantis, né? Ela produz lá a Fiorino, troca os badges, né? Troca aqui os nomes e tal, e produz a Partner também. Então eu achei assim, diminui custos para a montadora, diminui custos para nós no final, né? Tem uma gama completa, onde a Peugeot tem veículo flex, como esse aqui, tem veículo diesel, como a Expert e a Boxer, e tem veículo elétrico, como o e-Expert. Então a Peugeot tem toda uma gama muito completa para veículos utilitários. Numa live que nós fizemos, perguntaram, ah, mas vocês comprariam uma Fiat Fiorino ou uma Peugeot Partner Rapid? Eu falei, cara, a que tiver o melhor negócio, a que tiver o melhor preço, a que tiver a melhor negociação, a que me entregar mais coisas. É isso que eu vou comprar, porque na essência é o mesmo carro, com o mesmo tipo de manutenção e mesmo capacidade de carga, tudo igual. Então nesse caso a Peugeot abre a gama dela, abre o leque dela para ser a mais completa de todas nesse mercado, e ainda com o carro que já é consagrado, um carro que já está há muito tempo no mercado, e que entrega tudo o que o pessoal precisa hoje em dia. Resumindo, achei uma ideia ótima, uma ideia que faz muito sentido. A excelente está certa, a excelente está ajudando cada vez mais a Peugeot crescer. Então, para você que precisa de um carro desse tipo, desse porte, você pode tanto ir lá na Fiat e pegar uma Fiorino, quanto na Peugeot, mas tenho certeza que o que vai pesar mais para você é a negociação. Tanto a negociação de preço quanto o depois. E a Peugeot está muito forte nessa negociação, e também está muito forte na parte do pós-vendas, onde ela tem uma concessionária exclusiva, várias concessionárias exclusivas para esses veículos de carga, com atendimentos diferenciados, com revisões diferenciadas, com planos para não te deixar sem trabalhar diferenciados. Então, olha, tenho certeza que esse carro vai vender. Esse carro, ou esse... é um carro. Vai vender muito bem, e faz muito sentido tanto para nós, usuários, quanto para a própria montadora e para a própria excelente. Agora, claro, né? Se eu perguntar se eu teria esse carro... Bom, não, né? Eu não preciso de um veículo desse, eu não trabalho com isso, né? Acho bem estranho, na verdade, não ter a visibilidade aqui atrás. Mas tenho certeza que para quem trabalha, acho que deste tamanho não tem nada melhor. E vocês, o que acharam da Peugeot Partner Rapide? Comentem aqui embaixo se vocês preferem qual modelo. Valeu, pessoal! Sério que tu aguentou até aqui? Então, Tchê, não esquece de te inscrever no nosso canal, e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo o que a gente está inventando por aí.